Buenas a todos! O Mestre Algo aqui trazendo pra vocês hoje uma canção de Tonico e Tinoco, Fim de Baile, no jeitão de ser e fazer, Mi Maior. Tchau. Anecassada, leitão, panabrão, Porra, ele nunca vai te apagar. Anecassada, leitão, panabrão, Porra, ele nunca vai te apagar. Toma, gobai, pega o seu casal, Muito obrigado a sua tendezinha, Eu agradeço o café e o desembarrão, Eu agradeço o quota bebê em sua família. Anecassada, leitão, porra, ele nunca vai te apagar. Então eu vou te ver e eu vou voltar Mas você lembra que eu deixo pra lembrar E se eu não me lembrar Mas você lembra que eu deixo pra lembrar E se eu não me lembrar E se eu não me lembrar A tua família, a tua família, o meu abraço E por aí que eu não me lembrar Adeus, caúcha, chore no meu branco Eu vou embora, deixou meu coração Adeus, caúcha, chore no meu branco Eu vou embora, deixou meu coração Eu vou embora, deixou meu coração Adeus, caúcha, chore no meu branco